Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Para, para, gostosa na posição Se for envolvida ela quer chocar Calma bebê que tá muito bom Chocando na rabeta não pode parar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota, bumbum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo e toma meu chão Gosto dos que maceta Mamacita esperta Ficão de boca aberta Olhando minha bunda pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota minha bunda pra balançar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota a bumbum pra balançar Bumbum pra balançar Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer acertar pra quem tá de pala lá Ela quer jogar pra quem tá de peito